Fala meu povo, tudo certo? Bom, no vídeo de hoje eu tô vindo falar com vocês sobre 5 canais que floparam, mas deram a volta por cima, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever, de comentar aqui abaixo pra mim o que você acha quando os youtubers conseguem dar a volta por cima assim e de avaliar o meu conteúdo, beleza? Então bora lá falar dos coleguinhas! Bom, como vocês sabem, manter aqui um canal ativo em crescimento é algo muito desafiador porque o que é moda hoje, o que encanta hoje vocês, amanhã vocês já não querem mais nem saber vocês já não estão mais nem aí pra moléstia, sabe? Então tem muito canal que quando vê já tá caindo na mesmice, já tá flopando, não tem mais vídeo, não tem mais nada E é isso que esses coleguinhas notaram ao decorrer do tempo e conseguiram dar a volta por cima afinal muitos deles estavam estagnados em um único nicho ali eram vistos somente como um canal de maquiagem ou um canal de crítica e com o tempo eles conseguiram se refazer e hoje estão aí na casa de milhões já Vou começar falando com vocês aí sobre Flávia Kalina Quem acompanha o YouTube aí há muito tempo, há muito tempo mesmo, é pra mais de 7 anos sabe que a Flávia Kalina entrou aqui pro YouTube com tutoriais de maquiagem, com o passo a passo mostrando produtinhos até pra ela poder ajudar os familiares dela que estavam aqui no Brasil enquanto ela morava nos Estados Unidos Só que com o decorrer do tempo, né, eu não acredito nem que o canal da Flávia tenha flopado Foi uma decorrência da vida mesmo, né A Flávia acabou engravidando da Vitória e no meio disso tudo ela começou a gravar os daily vlogs dela e quando ela viu, gente, o canal dela era praticamente um canal de mãe dividindo ali o dia a dia dela e da família dela e mostrando com dicas pra mãe Então algo que era muito voltado pra maquiagem, né, que era pro universo feminino assim da beleza, continuou sendo ainda muito do universo feminino mas ficou muito entre família e um conteúdo mais diversificado tanto pra criança quanto pra aquela mãe que precisa de informação Outro canal que começou aí com o pé esquerdo que, gente, assim, ó nunca soube se naquela época eu gostava ou deixava de gostar era o canal do Lucas Neto Lucas Neto surgiu aí no YouTube uma época que o Felipe Neto tava afastado, né e ele meio que surgiu naquela vibe do Felipe Neto lá do começo de reclamar, de... ele era um hater sincero, né ele se intitulava o hater sincero ele era o cara, o fodão só que ele não conseguia inscrição ele não conseguia visualização e ele foi estudar como ele mesmo já contou em diversas entrevistas e ele acabou se descobrindo aí um criador de conteúdo infantil eu particularmente hoje não acompanho em nada o conteúdo do Lucas Neto não é algo que eu goste, mas minha filha assiste e gosta vou fazer o quê? só acompanho pra ver se não tá vendo muita merda, né porque... mas enfim, o Lucas Neto conseguiu dar a volta hoje aí ele já tem muitos milhões de inscritos, né vou pôr aqui pra vocês quantos milhões de inscritos ele conseguiu ele passa das casas de 100 milhões de visualizações todo o mês, né ele e o Felipe hoje são aí somando uma grande potência do YouTube mundial falando em Neto, né não poderia deixar de falar de Felipe Neto também que apareceu nesse YouTube também aí numa onda de sincerão reclamando de tudo, falando mal de todo mundo e... de repente se descobriu um grande empresário foi pra área de entretenimento foi ter a network dele durante um bom tempo abandonou o YouTube desistiu de tudo isso aqui quando voltou tentou voltar aí na mesma pegada mas como já tinha passado muito tempo aquela vibe de... que o politicamente correto, né era... não era cobrado quando o Felipe apareceu com não faz sentido no YouTube, né era uma época onde o politicamente correto não era tão cobrado e quando ele resolveu voltar pro YouTube o politicamente correto tava assim no auge ninguém podia falar nada ninguém podia se expressar direito foi onde o Felipe Neto começou a fazer outros conteúdos foi pro lado do react, né ele começou a fazer os vídeos de reação começou a fazer vídeos mais populares vídeos analisando clipes é... aonde ele passa algum ensinamento ele é uma pessoa extremamente inteligente isso não se tem ou... o que debater tanto que hoje quando vem à tona muitos assuntos sérios, né o Felipe sempre é um dos youtubers a se posicionar e a posição dele é sempre uma posição muito concreta, né não é um canal hoje que eu acompanho também já acompanhei muito, já fui muito fã inclusive é um dos youtubers que me trouxe pra cá, né apesar do meu conteúdo hoje também não ter nada a ver com o dele mas há muitos anos atrás quando eu criei lá meu primeiro canal meu primeiro canal com certeza tinha muito do Não Faz Sentido eu era uma jovem muito revoltada então assim, foi outro youtuber também que teve uma sacada aí na época e hoje a gente já tá com mais de 30 milhões de inscritos, né então assim, é... é um grande exemplo é... pra você que tá aí com o seu canalzinho pedalando, pedalando, pedalando não desiste não desiste porque é aquela imagenzinha sabe que o cara tá lá com a talhadeira assim batendo, batendo quando falta uma isquinha assim pra ele chegar no diamante ele desiste então não desiste porque às vezes tá faltando muito pouco pra você chegar lá outro canal, né que muita gente talvez não tenha percebido hoje voltou sim, forte pra área da maquiagem é a Kim Rosa Cuca, né hoje ela tem tutoriais aí podásticos no canal dela onde ela se transforma completamente só que durante um tempo a Kim saiu da maquiagem, né porque não é um hubble que não é um nicho que chama tanto inscrito é um nicho muito seleto é um nicho hoje muito fechado que pra um canal de maquiagem crescer é muito difícil, sabe você tem que tá assim, atrelando ele a notícias como foi o que eu fiz aqui no canal DIYs, enfim você tem que ter um sub-nicho no seu canal porque só a maquiagem complica muitas coisas que foi o caso da Kim Rosa Cuca eu mesma conheci o canal da Kim quando ela tava aí na casa dos 42, 50 mil inscritos na época ela só fazia maquiagem logo depois ela começou com os kits de maquiagem caseiros DIYs dela que foi onde o canal dela estourou ali em seis meses ela foi pra um milhão de inscritos e aí ela foi pros vídeos de pegadinha foi pra vídeos de ciências enfim, ela foi pra vários vídeos voltados assim com o conteúdo mais infantil tanto que aqui em hoje o canal dela apesar de ser um canal de maquiagem tem uma pegada muito infantil é uma pegada muito adolescente menos adulto e a Kim simplesmente hoje se não é a segunda eu acho que hoje ela e a Mari Maria ficam disputando qual é o maior canal de maquiagem do Brasil mas a Kim também com essa troca que ela fez durante um certo tempo de nicho de se afastar um pouco da maquiagem de relevar ali ela conseguiu fazer o canal dela bombar dessa forma e um canal que assim eu acredito que muita gente conheça porque o cara é muito bacana é o canal do Lucas Lira o Lucas chegou no YouTube na pegada também do Felipe Neto gente, o Felipe Neto foi inspiração pra muita gente não adianta ele chegou no YouTube com um quadro que chamava Invento na Hora que é até hoje se eu não me engano o nome do canal do Lucas Lira Invento na Hora ele chegava e ficava de frente pra câmera coisa de 5, 10 minutos falando tudo que vinha na cabeça dele mais um pouco só que com o tempo o Lucas começou a namorar com a Bruna e começaram a vir os daily vlogs no canal do Lucas e como o Lucas e a Bruna são um casal muito hilário é lógico que esse conteúdo bombou no canal deles e hoje assim os vídeos onde o Lucas sente e conversa com a câmera são bem mais espaçados se não dizer raros no canal o forte do canal do Lucas virou realmente os daily vlogs onde ele mostra realmente o dia a dia do casal eles indo na feira eles indo no mercado eles em casa porque assim por mais que seja uma rotina normal é uma rotina divertida é uma rotina diferente da sua e é algo que ele conseguiu transformar num conteúdo que chamou a atenção de muita gente e hoje ele também já tem milhões de inscritos então assim com esse vídeo eu quis mostrar pra vocês assim canais que as pessoas poderiam realmente ter desistido deles porque chegou num ponto onde eles não cresciam mais eles não iam pra mais lugar nenhum né e de alguma forma eles conseguiram mudar dar a volta por cima estouraram novamente seu conteúdo se vocês quiserem saber de mais canais que conseguiram dar essa volta por cima me conta aqui nos comentários que eu trago pra vocês afinal eu tô nesse youtube aqui já faz quase 10 anos silêncio é segredo então eu sei de muita coisa que tem muita gente por aqui que não sabe e eu posso estar contando pra vocês tá bom se você quiser saber os canais que eu mais gosto os que eu menos gosto me conta aqui nos comentários que eu trago pra vocês também tá bom um beijo e até o próximo vídeo